...atrapalhando o tráfego aéreo aqui no Brasil. A gente queria pedir um favor pra você. Que compra sempre as mesmas coisas. Que viaja sempre pelos mesmos lugares. Você que tem sempre as mesmas opiniões. Por favor, dê passagem. O mundo precisa seguir em frente. Chevrolet Cruze. A Chevrolet fazendo o novo. De novo. Faça o desafio. Já experimentaram o iogurte ativo? Não, não. Tem gente que ainda não sabe como que ele é gostoso. Muito bom, patinho. E se não gostar do sabor, a Danone devolve o seu dinheiro. E se gostar, tem mais surpresa no site. Você consegue utilizar os pontos de todos os programas de fidelidade que participa? Com a Múltiplos, você antecipa seus prêmios, juntando os pontos de diversos programas em uma única consul. Aí, é só escolher o prêmio que mais combina com você. Combustível, celulares, TV por assinatura, produto de beleza. E você, vai continuar separando seus pontos? Junto é muito melhor. Junto é Múltiplos. Menino, você apertou bem o cinto? Eu trouxe o leitinho pra você não sentir fome na corrida. E trouxe um paletó pra você não pegar friagem no pódio. Não vai deixar derramar. Super Proteção é com a gente mesmo. Por isso, desenvolvemos lubrificantes para cada tipo de motor. Sai da frente, roda presa! Móvel Super. Super Proteção para todos os tipos de carros. Semana da Criança Armazém. Com um montão de bicicletas pra fazer a alegria da criançada. Passe em qualquer loja infantil do Armazém. Preencham o cupom e boa sorte! Armazém da moda! Em novembro, a equipe do Força Tarefa está de volta, combatendo o crime dentro da própria polícia. E para eles, ninguém está acima da lei. A gente vai botar muito policial corrupto na cadeia. As cinzas de um vulcão no Chile voltaram a causar cancelamentos de voos em Porto Alegre e Florianópolis, além de espalhar sujeira em vários lugares. floreanos...